Música 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 Aqui nós temos o que seria? Mini motor a vapor Mini motor a vapor Pistãozinho Aqui o pistão Música 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 Toda essa peça vocês cozinharam? Música Nada a comprar Nada a comprar Música Música E para usinar vocês gastaram quanto? Na verdade A sombra Foi um patrocínio da empresa Música Com sobra sucada Com sobra sucada Perder uma grande diferença Não sei Mas isso aí engenharia É sobra de um Meter a mão fazer com o que tem E se apareçam os problemas tentar resolver Então vamos ver o que Por que ela não está girando A princípio Nós estamos com um pouco de Digamos assim escape da pressão Não temos uma viração tão boa aqui De uma peça em outra Então a pressão ela se perde E Então escapa e não Acabando mesmo tentando trocar o pistão Ela não vai Música Aqui no meio também seria bom Com um implante de enrolamento Porém ele está com uma certa foga Isso que deixa Um atrito maior entre as peças Música 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 Sobe até Mais ou menos no meio da peça Tem duas forações Uma mais no meio e uma mais em cima Mesma coisa nessa outra peça lateral Música Tem um escape Tem que ter um escape Senão gera muita pressão É um problema também E essa pressão passa para dentro do pistão Para dentro do cilindro do pistão Quando você faz um movimento Libera a pressão E Acelera a biela e a roda aqui E faz com que Continue dando giro a pressão Quando estiver assim Mesmo 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 estando acima Ou abaixo aqui Vai estar Pelo velocidade de pé Pelo velocidade de pé Vai estar sempre injetando pressão Mas as duas forações Tem aqui na lateral Entendeu ainda? Entendeu ainda Mas vocês saíram da teoria A questão toda Me parece É ajuste mesmo É, são alguns ajustes Para poder O LPM no latim já é bem alto A questão toda Ótima É o seu coração